DJ Selo do Brega, detonando Hoje eu não sou noiado, hoje eu não sou noiado Por causa da mulher, hoje eu não fumo mais melado Hoje eu não sou noiado, hoje eu não sou noiado Por causa da mulher, hoje eu não fumo mais melado Arrumei uma mulher, que é só adiante Sempre falou pra mim, toda hora e todo instante Mago, para com isso, que isso não leva a nada Só trouxe coisa ruim e te botou numa roubada E se for desse jeito, hoje eu vou te deixar Estou falando sério, é melhor você parar Mulher, para com isso, eu já te dei ideia Não curto esse bagulho, que esse negócio não presta Já caí no hotel, pra lá não volto mais Tô falando a verdade, um melado nunca mais Hoje eu não sou noiado, hoje eu não sou noiado Por causa da mulher, hoje eu não fumo mais melado Hoje eu não sou noiado, hoje eu não sou noiado Por causa da mulher, hoje eu não fumo mais melado Como não? DJ, selo do brega É pra julachar! E aí de processo, que que... É o MC Mago, e a MC Anzinha Falando pros noiados, para não sair da linha Aviso pra vocês, se liga na ideia Não coma esse bagulho, que esse negócio não presta Só te traz prejuízo, isso só dá atraso Se vocês entram nessa, é cemitério ou quadrado Depois que o efeito passa, você quer fumar mais Eu digo e repito, que é pras moças e pros rapaz Ele fala a verdade, se liga nessa letra Porque já tá liberto, esse bagulho é pra besta Não tá de brincadeira, agora é na moral Não usa mais melado, só fuma o natural É o novo brega do noiado É o novo brega do noiado Esse sucesso novo é só pra quem fuma melado É o novo brega do noiado É o novo brega do noiado Esse sucesso novo é só pra quem fuma melado Hoje eu não sou noiado Hoje eu não sou noiado Por causa da mulher, hoje eu não fumo mais melado É o novo brega do noiado É o novo brega do noiado Esse sucesso novo é só pra quem fuma melado É o novo brega do noiado É o novo brega do noiado Esse sucesso novo é só pra quem fuma melado Fumo não DJ Silo do Brega, ok?